Aprenda de uma vez por todas como pegar o pallet com a empilhadeira. Vou mostrar para vocês hoje como você pegar com a empilhadeira retrato de pallet. Vem aqui seguir as dicas do Homem Máquina, bora? Vem cá. O primeiro passo é você olhar lá da sua empilhadeira se ela está centralizada no pallet. Como que eu vou saber? A gente tem um pistão aqui no meio, esse pistão aqui está vendo aqui, e a gente tem essa madeira aqui no pallet também. Então eu olhando de lá para cá, eu vou centralizar esse pistão aqui nessa madeira. Ele está na mira, então eu sei que está no padrão certo. Segundo passo é eu verificar se o meu garfo está totalmente nivelado. Ele não pode estar nem picado para cima e nem para baixo. Isso vai dificultar na hora de eu pegar. Esse pallet em especial, ele tem uma dificuldade maior da gente pegar. Por quê? Porque eu tenho esse batente aqui de baixo, né? Então na hora se eu for muito arrastar o bico do garfo, ele vai bater ali, ele vai arrastar e eu não vou pegar. Então assim é uma coisa que você vai praticar desse formato, como eu falei para você, e você vai pegar uma eficiência muito rápido. Vem cá, vou mostrar para você na prática agora como que é. Então eu vou subir aqui na minha empilhadeira, né? Tá. Já está posicionada aqui a minha empilhadeira para poder fazer isso daqui. Eu vou só averiguar as posições, se ela está totalmente correta, né? Ó. Uma dica também é muito boa. Vem cá, mostrar para você aqui, ó. É eu levantar o garfo, na altura que eu consigo ver aqui, ó. Olha daqui para lá. Aqui eu estou vendo o garfo. Então daqui eu consigo ver se ele está inclinado ou não, ó. Vou subir ele para cima e vou descer. Coloquei ele na posição ali, ó. Tá ok? Agora eu vou alinhar ela, ó. Padrão. E agora eu vou abaixar. Abaixei. Ó, eu vou deixar ele encostar no chão e vou levantar um pouquinho. Presta atenção lá, ó. Encostou no chão. Agora eu vou dar uma pequena levantada. Isso aqui já é o padrão. Agora o que que eu vou fazer? Eu só vou deslocar com a minha máquina. Outro ponto importante é eu não ficar direcionando a minha máquina em cima do pallet. Eu vou lá atrás. Vou lá atrás, ó. Vou lá atrás, né? Pega uma distância. Manobra a máquina aqui. Vê se ela está no padrão. Pega lá de frente lá. Mostra lá de frente lá. O pistão pega certinho na madeira aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu só vou embora, ó. Alinhei, tá? Eu só vou embora, ó. De jeito que eu tô aqui, ó. Não vou nem mexer mais de nada, ó. Tá vendo? Ó mesmo, ó. Pronto. Levantei. Levantei. Vou recolher. Vou recolher. Vou inclinar pra facilitar. Vou abaixar um pouco. Não posso abaixar demais, senão ele vai pegar o pallet lá no pneu da roda da empilhadeira, né? Essa altura aqui é o ideal pra mim fazer o deslocamento com a minha empilhadeira. É isso aí, ó. Mais uma dica pra vocês aí do Homem Máquina. Você que é novo no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Arrasta pro lado, que pra cima tá lotado. E aí